Lazer, infraestrutura, natureza, tudo no seu lugar. Cirela Landscape Uberlândia. Lotes residenciais a partir de 400 metros quadrados, na melhor localização da cidade, com um clube completo e exclusivo. Um projeto único, cercado por muita natureza, segurança e urbanismo invejável. Cirela Landscape Uberlândia. Visite o estande de vendas pela Avenida Nicoméde Salves dos Santos ou ligue 343-225-7434.